O período do defeso tem diminuído a oferta de peixe nas feiras e mercados de Manaus, mas a procura é grande pela proximidade da Semana Santa. Com pouca oferta e grande demanda, o pescado está até 100% mais caro. E a dica para o consumidor é esperar. Escassez de peixes não combina com feira. Ninguém gosta. Mas essa tem sido a realidade na Manaus moderna. O peixe que vende lá do interior, justamente, acaba rápido. Uma noite, duas noites, aí embaixo. Aqueles que vocês conseguiram armazenar, já acabaram? Já acabaram. Já acabaram. Que é o pacu, a sardinha, né? Acaba rápido. E logo nas proximidades da Semana Santa, quando a procura chega a triplicar. Eu gostei de pirarucu, porque as minhas filhas falam, pai, quando pirarucu, vou comprar. Eu comprei. Já deu, velho? Está garantido para a Semana Santa, já? Já. Pirarucu é casaca, pirarucu desfiado. São os mais que eu gosto de fazer aí, são esses. São esses pratos. E esse que a senhora come na Semana Santa? É, esse que eu como. Uma torta de sardinha também. Toda a gente inventa. O problema é mesmo a procura grande para pouca oferta. O preço sobe. O peixe tem chegado bem mais caro por causa do seguro defeso. Período em que a pesca de algumas espécies é proibida. O pacu, por exemplo, que antes saía 10 por 20 reais, agora são apenas 7 pelo mesmo valor. A expectativa da maioria dos feirantes é de que a safra de peixes só melhore mesmo a partir do dia 15 de março, que é quando acaba o período do seguro defeso para boa parte das espécies. Estão com a pesca suspensa Amatrinchã, Sardinha, Pacu, Aruanã, Mapará e Pirapitinga. E uma resolução estadual também proíbe a captura do surubim. O resultado é a escassez dessas espécies nas feiras. Quando tem pescado é assim, mais de 100% mais caro. Antes, este surubim custava 18 reais, agora sai por 44. O freguês fica chateado, né, que está vendendo caro, né? Mas não tem jeito. Tem jeito não, o jeito tem. Ou como passa fome, né? O fim do defeso do surubim também termina dia 15 de março. A Federação dos Pescadores do Estado está otimista e acredita no aumento da oferta do pescado. Claro, só depois do término do seguro defeso das espécies. Nós temos embarcações nossas, como eu citei, nas grandes escalhas de rio e que estão na captura, com certeza. Depois do dia 15 começa a pesca do Amatrinchã, começa a pesca do Pacu, começa a pesca do Mapará, do Aruanã, dessas espécies que estão do Pirapitinga também, que estão aí já liberadas para a captura. Por isso, quem quer garantir pescado mais barato na Semana Santa, é melhor esperar. Quarta-feira tem o duelo entre o Manaus e o Rio Branco pela Copa Verde. Os torcedores podem trocar garrafas pet por ingressos. Vamos saber como funciona essa troca com a repórter Priscila Gama. Boa noite, Priscila. É isso mesmo, Marcela. A ideia da Confederação Brasileira de Futebol com essa troca de ingressos sustentáveis é a preservação ambiental. É tudo muito simples. Quem está em casa e não tem condição de comprar o ingresso, com o pagamento, é muito simples. Bastam latinhas ou garrafa pet. Quem vai explicar para a gente é o Cristóvão Oliveira. Quantas unidades é necessário pegar algum tipo de senha ou não? Tudo muito simples mesmo. É tudo simples. Chega aqui, a pessoa precisa trazer as três garrafas ou três garrafas pet, no máximo quatro ingressos por CPF. E aí a pessoa vem, traz, troca aqui na máquina. Justamente hoje acabou a energia, mas pode vir. Nós estamos aqui das dez da manhã às sete da noite de hoje. E no dia do jogo, quarto, nós estaremos aqui das dez da manhã às cinco da tarde. Hoje, após, estaremos só trocando os vouchers na arena, onde vai ser o jogo mesmo. Agora, todos os anos, essa campanha da CBF acontece e uma região do Brasil é escolhida, né? Isso. Uma região do Brasil é escolhida e a CBF, ela banca esses três mil ingressos para o clube. Então, o clube não perde nada. E com isso, também acaba incentivando o esporte nas regiões, né? Porque a gente sabe que, às vezes, a região é muito escassa de lazer e alguma coisa assim. Muito obrigada, Cristóvão, pelas informações. Essa troca de ingressos sustentáveis está sendo realizada aqui na loja da Porto Nissan, na Avenida Constantino Nery, bem em frente à Arena da Amazônia. Vale dizer que 1.200 ingressos já foram trocados para a partida do Manaus Futebol Clube contra o Rio Branco do Acre, partida válida pela Copa Verde. Marcela, eu volto com você no estúdio. E as altas temperaturas dos últimos dias ainda não indicam a chegada do verão amazônico. Apesar do calor, deve continuar chovendo até abril. Haja protetor solar. Com certeza, né? Tem que usar o protetor solar, né? Calor absurdo esses dias, né? Muito quente. Calor é bom para o seu Ivan, que vende suco. Com o calor, o pessoal tem que procurar um negócio para refrescar, né? Mesmo com o sol entre nuvens, os termômetros têm registrado 30 graus. E onde tem árvores, a sensação térmica também é alta. Essas temperaturas, acima da média, ainda não significam a chegada do verão amazônico, segundo os meteorologistas. O período chuvoso, né? O popular inverno amazônico vai de dezembro a meados de abril. Então ainda temos aí um mês, um mês e meio de chuvas. O dia mais quente do ano foi 7 de fevereiro, quando os termômetros registraram pouco mais de 37 graus. A gente tem dias que lembrem o período chuvoso, né? Com bastante chuva. E também lembram, tem dias que acontecem poucas chuvas que lembrem o período menos chuvoso. E nesses dias acontecem as maiores temperaturas. As chuvas devem continuar até abril. Em março, já choveu cerca de 21 milímetros. Até o fim do mês, o volume de chuvas deve ficar entre 245 e 337 milímetros. O que é considerado normal para esta época. E as temperaturas, mais altas. Na fase de transição da estação chuvosa para a seca, é que elas ficam ainda maiores. Por isso, melhor seguir de sombrinha. Faça chuva ou faça sol. Ela é minha amiga. É o tempo, né? Fazer o que é. O Jornal em Tempo de hoje termina aqui. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo pelo Portal em Tempo, pela nossa página no YouTube ou ainda no Portal em Tempo e YouTube ou ainda no Facebook. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã. Até lá. Tchau, tchau.